Música Há 51 anos atuando na cidade de Taubaté, a APAI auxilia na educação e no suporte aos alunos excepcionais e suas famílias. Na sessão do dia 31, os parlamentares autorizaram importantes repasses financeiros para manutenção das atividades da unidade. Foram aprovados dois montantes que totalizam R$ 90 mil. O primeiro, no valor de aproximadamente R$ 75 mil, é destinado ao atendimento de 95 adultos com mais de 30 anos, para que consigam ter mais autonomia. Já o segundo, no valor de pouco mais de R$ 15 mil, visa o projeto Clube de Mães, que apoia cerca de 45 famílias que promovem ações sociais e de qualidade de vida. Apesar de apoiarem a proposta, alguns vereadores demonstraram receio de que a quantia não chegue a tempo à associação. É a questão realmente da gestão, de ouvir as pessoas e de estabelecer prioridades para a aplicação dos recursos públicos. Então aqui eu deixo, aqui é presidente, colegas, votarem favoravelmente, mas espero que a prefeitura repasse mesmo esse dinheiro, para que não fique só dizendo, olha, eles votaram favorável, aí chega no final do ano, passou o tempo, não dá mais. Isso é cruel, isso é desumano. O projeto é de autoria do Executivo e foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares.